Quando você vê esse rostinho lindo aí na tela do seu smartphone, você já sabe, vem coisa boa por aqui. Então, aperta o play, aumenta o volume, porque começa agora o Boletim Cultural. Roda a vinheta! E aí, meus amigos! Beleza com vocês? Quanta alegria poder começar a tarde de sexta-feira na presença de todos vocês com o Boletim Cultural. Eu passo a semana inteira morrendo de saudades desse estúdio, de estar ao vivo, falando, interagindo com vocês. É por isso que eu espero a interação, a mensagem de todos vocês que estão nos assistindo agora, neste momento, via o Facebook, o YouTube, tá bom? Então, manda mensagem pra gente. E a gente vai também repercutindo aqui. No programa de hoje, muita coisa bacana. Tem sorteio sim, com certeza. A agenda musical repleta de apresentações de músicos em Santa Bárbara, americana, em toda a nossa região. Então, não deixe de participar, tá bom? Começando o programa de hoje, agradecendo os nossos patrocinadores, aqueles que nos dão muito apoio pra que esse programa continue, né, com muito vigor aí na tela do seu smartphone, do seu computador, do seu tablet, tá? A farmácia Prata 1, que faz parte também da rede Big Forte de farmácias. O pesqueiro Nossa Senhora Aparecida, onde você vai pescar peixes graúdos. E também a Conquiste Flores, onde você encontra flores, cestas de café da manhã, cestas de chocolate. E também pra você que vai decorar a sua casa, decorar, aliás, o seu casamento, precisa de uma decoração pro seu aniversário, você pode contar com a Conquiste Flores, tá bom? Falando um pouquinho mais sobre o pesqueiro, pra você que vive estressado, chateado, irritado, ou com o trabalho, ou com a situação em casa, com os vizinhos, não importa. Tá irritado, tá chateado, ou tá feliz? Pra qualquer situação, pescar é sempre uma ótima atividade. Mas você tem que pescar num pesqueiro nota mil. E esse pesqueiro é o pesqueiro Nossa Senhora Aparecida, com três tanques pra você pescar. Tem a tilápia, uma maior do que a outra, tem bagre, tem pacu também, e aquele pesqueiro que você joga a vara e tira um peixe atrás do outro. Solturas de peixes toda terça, quinta e sábado. Mas aonde fica o pesqueiro Nossa Senhora Aparecida? Essas imagens que vocês estão vendo aí, são reais, do último final de semana, a soltura de tilápia, soltura de bagre também, tá? O pesqueiro Nossa Senhora Aparecida, eu vou explicar pra vocês como vocês fazem pra chegar lá. É um lugar lindo, maravilhoso, gostoso. Você vai seguir pela estrada da balsa, vai passar pelo rio Piracicaba, sobre o rio Piracicaba, vai virar a primeira rua à direita, andou dois quilômetros, e aí você chega no pesqueiro Nossa Senhora Aparecida. Ah, você não gosta de pescar? De repente... Não, eu vou com o meu pai, gosta de pescar, mas eu não gosto. É um lugar maravilhoso pra você ficar ali sentado, apreciando o horizonte, a paisagem, fazer maravilhosas fotos também. Então, não deixe de ir no pesqueiro Nossa Senhora Aparecida, tá bom? Agora sim, com atividades culturais. Meu chapa, roda a vinheta. Meu chapa, meu diretor lindo, fofo, romântico. Começando, então, atividades culturais que seguem com a promoção O Pai Taon. O Paisão Taon, né? É a promoção do Tivoli Shopping, onde a cada R$ 150,00 em compras no Tivoli Shopping, você ganha um cupom e concorre a smartphones. Na verdade, iPhones 12. Sorteio toda terça-feira. A promoção vai até o dia 22 de agosto pra você participar. Então, você vai lá, fez a sua compra, R$ 150,00 vale um cupom. Compras feitas de segunda a quinta-feira vale mais, vale mais cupons. Então, não deixe de participar. Aí você vai pegar esse cupom da compra, você vai cadastrá-lo no aplicativo o Prizor Web, que você pode baixar no seu smartphone, tá bom? Então, vale muito a pena você fazer as suas compras, comprar o presente do seu pai no Tivoli Shopping, nas lojas do Tivoli Shopping e concorrer a iPhones 12, tá bom? Continuando ainda em atividades culturais, e ela entra tanto em atividades culturais quanto na parte de música mais pra frente, é que neste final de semana, no domingo, estará acontecendo na Estação Cultural em Santa Bárbara a Feira Arte, Cultura e Gastronomia. Então, vão ter várias barracas ali, com artesãos, barracas de comidas também deliciosas, tudo nas dependências da Estação Cultural em Santa Bárbara do Oeste, a Fundação Home, que fica na Avenida Tiradentes, número 2, no centro de Santa Bárbara do Oeste. E eu vou estar lá, fazendo um som, com certeza, apresentando as minhas músicas autorais. Então, não deixe de participar, neste domingo, a partir das 10 horas da manhã. Beleza? Legal! Marcão, e o sorteio? Tem sorteio hoje? Tem, tem sim, tem sorteio com certeza. Vamos sortear um par de ingressos para o Cinema MovieCon no Tivoli Shopping. Isso, dois ingressos ou um par, como você queira falar, tá bom? O que seja mais fácil pra você entender. E pra você concorrer, você tem que comentar aqui nos comentários, deixar o seu comentário no Facebook, respondendo qual o nome do principal ator de Velozes e Furiosos 9. É o que tá em cartaz. Qual o nome do principal ator de Velozes e Furiosos 9? Principal ator, não principal personagem, tá bom? Então, responda aí nos comentários e pra você concorrer a um par de ingressos para o Cinema MovieCon no Tivoli Shopping. Beleza? Agora, vem então a agenda musical deste final de semana. Diretor, meu lindo, solta a vinheta. Muito bem. Começando então a parte musical, a banda The Ones se apresenta no Pier 53 hoje. Sim, hoje, sexta-feira, no Pier 53. Tem The Ones. Isso. Essa banda que faz um pop rock muito bom, muito legal, muito gostoso. Pier 53, que fica na rua José Ferreira Coelho, número 86, na Praia dos Namorados, em Americana. Hoje, sexta-feira, tem também, em Americana, no Casa Beer, a Lana Monteiro. É, a Lana Monteiro que vai agitar a Avenida Brasil lá no Casa Beer. Já amanhã, sabadão, também no Casa Beer, tem a dupla Kelly e Leandro, fazendo um sertanejo muito gostoso, muito bom também. Kelly e Leandro no Casa Beer. Já domingão, no Casa Beer, tem Vitor Hugo Oliveira, agitando o palco do Casa Beer, com muito sertanejo também. Casa Beer, que fica na Avenida Brasil, número 368, ali o bairro é Santo Antônio, está bem próximo do Hospital São Lucas. É facinho de você encontrar o Casa Beer, tá bom? Domingão, tem também The Ones, é, o The Ones, que vai agitar o Pacaembu Meet, lá em Sumaré. O Pacaembu Meet, que fica na Avenida Rebouças, número 1453, no Jardim Alvorada, em Sumaré, o The Ones. E como eu ouvia falado daquela programação de atividade cultural, que entra também na parte musical, é que domingo, dia 8, a partir das 10 horas da manhã, eu estarei, isso que vos fala, esse lindo, fofo, romântico e modesto, eu estarei me apresentando na Estação Cultural em Santa Bárbara. Não estarei sozinho, estarei com o meu parceiro, Aguston Consone, mandando a ver na percussão, no carrom, fazendo um som, apresentando as minhas músicas autorais, sim, as minhas composições. Então, domingo, a partir das 10 horas da manhã, na Estação Cultural em Santa Bárbara do Oeste, que fica na Avenida Tiradentes, número 2, no Centrão de Santa Bárbara do Oeste. Beleza? Então, essa foi a agenda musical aqui deste final de semana. E para você que faz uso de medicamento contínuo, tem filho pequeno em casa, ou passou pelo médico, o médico receitou algum medicamento, nós sempre falamos aqui da Farmácia Prata 1, que agora faz parte da rede Big Forte de farmácias, Big no atendimento e fortíssima nos preços baixos. Tem o WhatsApp para você fazer o pedido do seu medicamento, tem uma taxinha de entrega que você pode consultar no WhatsApp, via WhatsApp, mas a Farmácia Prata 1 está trabalhando desde 1982 com muita seriedade. É a família do seu Luiz Moreira, atendendo toda a nossa família com muito carinho, com muita atenção e com muito comprometimento. Farmácia Prata 1, rede Big Forte de farmácias, tá bom? E se você está em maus lençóis com a sua gata, com o seu gato, vai casar e não tem a decoração do casamento ainda, vai fazer o aniversário de um filho, da filha, ou o seu próprio aniversário, precisa de decoração para a sua festa, você pode contar com a Conquista e Flores, onde você encontra flores para presentear, pelúcias, cestas de café da manhã, cestas de chocolate. Ah, hoje eu vou mandar uma cesta de chocolate para alguém. Eu vou mandar, eu vou mandar. A decoração também você pode contar, decoração de festas, você pode contar com certeza com a Conquista e Flores, o telefone está na sua tela aí para você ligar, para você tirar as suas dúvidas e contratar o serviço da Conquista e Flores. Maravilha? Legal! Pessoal, voltando aqui, sorteio. Tem sorteio? Claro que tem sorteio. Sorteio que vai acontecer daqui a pouquinho, onde você tem que responder qual o nome do ator principal de Velozes e Furiosos 9. E aí, já sabe? Ainda não? Então, responda nos comentários qual o nome do ator principal de Velozes e Furiosos 9 para você concorrer o quê? Concorrer a um par de ingressos para o Movecon no Tivoli Shopping. Bem, agora, dicas de leitura para você que prefere uma programação mais cult, não gosta muito de sair de casa, ou é o frio, ou é o seu perfil mesmo, não gosta muito de sair, prefere o conforto da sua cama, do seu quarto, da sua casa. Sim, temos esse assunto para você que tem essa preferência. Tá bom? Dicas de leitura. Roda a vinheta. Muito bem. Então, trazemos aqui, toda semana, dois títulos de livros para vocês. São os títulos mais vendidos, ou os mais procurados, ou de maior repercussão, da Amazon.com.br. E o primeiro deles tem o título As Coisas que Você Só Vê Quando Desacelera, que é um livro do Zen budista sul-coreano, Haemin Sunin. Nesse livro, o Haemin Sunin, ele traz o conteúdo de que você só tem acesso ao melhor da vida espiritualmente, falando quando você desacelera. E ele fala que quando você está ansioso, com a respiração agitada, você vê o mundo mais agitado. Quando você está com a respiração, com a cabeça em uma velocidade desacelerada, você vê o mundo mais calmo também. Claro que o livro fala muito mais do que isso, muito mais profundo também. Mas vale muito a pena você que vive na agitação do trabalho, ou em casa, vale muito a pena você ler esse livro. Seja ele físico ou na versão e-book, você encontra as duas versões no Amazon.com.br. As coisas que você só vê quando desacelera. Já o segundo título, ele se chama Não Pare, que ele faz parte da trilogia Não Pare, Não Olhe e Não Fuja. O primeiro dessa trilogia é o Não Pare, que conta a história de uma garota que não se dá bem com a mãe e começa, então, a ter contato com diversos fenômenos espirituais. É um livro de suspense, não de terror, de suspense, que também trata da espiritualidade. É um livro fictício, tá bom? Mas que também vale muito a pena você fazer a leitura deste livro, também encontrado na versão e-book e na versão física, que você pode adquirir no Amazon.com.br. Maravilha? Legal? Tem mensagem aí, pessoal? Ainda não? Ainda não? Olha só. O programa não se limita à apresentação ao vivo aqui hoje, só às sextas-feiras. Você pode, você deve seguir o Boletim Cultural no Instagram, tá? No Instagram. Então, se você não segue, passa a seguir agora mesmo. Digite no Instagram lá, arroba Boletim Cultural. E lá você tem acesso a esse conteúdo que nós falamos aqui e também os conteúdos mais profundos ou que chegam de última hora pra gente, de algum artista que vai se apresentar em algum barzinho, de uma programação diferente para o cinema que foi incluída de última hora também, tá? E, claro, lá também tem sorteios. Não deixe de seguir e participar. Boletim Cultural no Instagram, tá bom? Pra você concorrer ao par de ingressos aqui, quem ganhou foi o João Tenório na semana passada. Já degustou, já foi pro cinema, já aproveitou aí os dois pares de ingressos para o cinema na semana passada, hoje é um par, são dois ingressos que nós vamos sortear daqui a pouco. Lembrando que você deve responder qual o nome do ator principal de Velozes e Furiosos 9. O ator principal, tá bom? Então, responda aí. Deixa a sua mensagem, a sua resposta, beleza? Se você está sentindo umas dores, aliás, se você, com esse tempo, não só as dores, mas também sente a pele um pouco ressecada, fica muito no sol, fica muito dentro de casa, porque não é só o sol que faz mal para a pele, é o sol, é o frio. Então, a nossa pele está sempre vulnerável a essas mudanças climáticas, né? E para que você tenha uma pele sedosa, bonita, e, claro, você precisa cuidar da sua pele. Todos nós precisamos cuidar da pele. O Eudson tem um recadinho muito bacana, muito importante para você. Fala, Eudson! Manchas do sol, manchas da gravidez, aquela mancha senil que vem na melhor idade, eu quero apresentar para você o mais completo creme no combate às manchas, rugas e marcas de expressão do mercado. Chama-se Creme Risotex. São mais de 50 anos de tradição e agora contando com a nanovitamina C, que é uma tecnologia especial de clareamento da pele, que vai eliminando as manchas de forma natural, sem deixar a sua pele vermelha, sem irritar, sem sensibilizar a sua pele. Mas, olha, vai fazer toda a diferença no seu cartão de visita. Anota o telefone 0800-942-0455 0800-942-0455 Aqui, você assistindo no Boletim Cultural, você tem de presente colágeno hidrolisado mais a cápsula de vitamina C para deixar a sua pele bonita, linda, maravilhosa. Vamos mudar essa pele? 0800-942-0455 Muito legal, muito bom esse recadinho do Wilson, né? É, muito bom mesmo. Continue participando, mandando sua mensagem qual o nome do ator principal de Velozes e Furiosos 9, tá? Para você concorrer a um par de ingressos. E por falar em ingressos, em falar em cinema, Velozes e Furiosos 9, vem agora a programação do cinema. Então, roda a vinheta. Estão em cartaz nas telas de Santa Bárbara do Oeste, no MovieCon Tivoli Shopping e no Multiplex Santa Bárbara, Velozes e Furiosos 9. Também em cartaz no MovieCon e no Multiplex, O Esquadrão Suicida, que é um filme de ação. Um Lugar Silencioso Parte 2 também está em cartaz no MovieCon e no Multiplex Santa Bárbara. Segue em cartaz no MovieCon e no Multiplex, Space Jam Um Novo Legado. O filme de aventura da Disney, Jungle Cruise, continua em cartaz no MovieCon e no Multiplex. Em cartaz no MovieCon Tivoli Shopping, o filme de suspense, Tempo. Continua em cartaz no Multiplex, Viúva Negra. E também no Multiplex Santa Bárbara, Dupla Explosiva 2 e a Primeira Dama do Crime. Muito bom! Legal, gente! Está chegando aquela hora dolorosa da gente dar tchau, né? Já falamos de música, atividades culturais, dicas de leitura e também do cinema. Então chegou a hora de dar tchau, mas antes fazer o sorteio com certeza. A Cris Vara respondeu e respondeu corretamente. Vim Diesel e o Dom Toretto sempre será o melhor? Sempre será o principal. Então é a Cris Vara. Também chegando o comentário do Salvador. Salvador Martins. Boa tarde, amigo Guarulhos. O Salvador que é de Guarulhos, São Paulo. Ô, Guarulhos! Obrigado, Salvador. Obrigado pela audiência, por estar assistindo, viu? Obrigado pelo comentário. Pessoal, vou pedir para vocês também, além do comentário, é compartilhar. Compartilhe aí com os seus amigos, com a família, compartilhe no Facebook, marque os amigos também no comentário, para que esse conteúdo possa chegar a mais pessoas. E você mantém o programa Boletim Cultural em altíssimo nível. Tá bom? Então, o sorteio já foi feito, né? O pessoal já fez o sorteio lá, mandou para mim aqui. A ganhadora do par de ingressos para o cinema Movecom Motivo de Shopping é a Cris Mara. Então, Cris Mara, obrigado pela sua participação, pelo seu comentário. E você foi a contemplada de hoje com um par de ingressos para o cinema Movecom Motivo de Shopping. Tá bom? Parabéns, Cris! Parabéns a todos vocês. Que vocês tenham um final de semana maravilhoso, abençoado. Eu fico por aqui, então. Deixo para vocês um forte abraço desse lindo fofo, romântico e modesto. Nos vemos na próxima semana. Valeu e... Tchau! 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 Legenda por Sônia Ruberti